Estamos aqui em mais um dia de campo em Jatai, hoje na fazenda Portela, de propriedade do associado José Luiz Bargestão, no qual trouxemos três variedades de grande potencial para a região. Algumas variedades já estão produzindo, outras variedades estão para vir com grande potencial. E é isso que a Comigo traz, é isso que a Comigo faz para o produtor, com várias pesquisas, para que cada vez ele melhore mais a sua produção. Essas são as variedades que sofreu um pouco no início com o estresse hídrico, tivemos algum veranico, de uma hora para a outra retornou as chuvas, e aí começou a produção, começou a enchimento de grão muito bom, no qual o potencial está aí para o produtor ver com bastante qualidade e bastante tecnologia. Estamos aqui no dia de campo em Jatai, mostrando os materiais de sete parceiros que trabalham com a Comigo, materiais que vão desde o ciclo precoce ao ciclo médio. Aqui na área enfrentamos alguns problemas, como o veranico. Desde o plantio foram cerca de 20 dias com estresse hídrico. Isso serviu para destacar as qualidades dos materiais que foram alocados aqui. Hoje estamos completando 109 dias de plantado. A maioria dos materiais anteciparam cerca de 10 dias no seu ciclo. O manejo da área foram três aplicações de fungicidas na fase reprodutiva da cultura. As aplicações específicas para pragas como lagartas e percevejos, normais, não fugiu do controle. E a adubação trabalhamos com o macroessência, 180 kg por hectare, e o KCL Aspire, 150 kg por hectare. Eu comecei aqui com a parceria com o filho do meu pai, em 1984. E a minha esposa é cooperada desde 2018. Para nós, a cooperativa é uma cooperativa de muita importância para nós. Nós aqui na região sudoeste do estado, se não fosse a cooperativa, eu acho que seria bem mais difícil. Assim que você olha os de-campo, você tem os materiais novos, tem as novas tecnologias, tem a parte humana dos funcionários agrônomos da cooperativa, que dão o apoio técnico no campo, é fundamental.